Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e grisada hoje com mais um vídeo tutorial aqui com dicas de construção, beleza? Estou aqui no modo parquinho, já vou cair aqui perto da cratera, que é um local bom para treinar construção então vamos lá, vou ensinar dessa vez a como fazer uma base, aquela de um por um padrão, bem mais rápido, beleza? Porque eu sei que muita gente tem dificuldades na hora de construir uma base de um por um, aquela base padrão, né? Bom, pego aqui umas madeirinhas, só que no modo parquinho é easy peasy de pegar madeira, né? O negócio é muito ligeiro, mano. Olha, estou com madeira, o negócio é rápido. Beleza, é o seguinte, a base de um por um é essa base aqui, deixa eu pegar um local bom para fazer. Aqui, essa base aqui, você faz isso aqui, quadradinho de boa. Só que tem muita gente que tem dificuldade em fazer isso aqui, que acaba, por exemplo, vai fazer uma parede aqui que aqui o local está meio ruim, né? O show não está colaborando. Ó, vai fazer uma parede aqui e faz outra, tipo, aqui assim, ó. Acaba errando na hora de fazer o primeiro quadrado, sabe? E bom, primeiramente você tem que aprender a não errar a base, né? Não fazer esse erro aqui, que para quem é iniciante no jogo, isso acaba acontecendo direto. Ou mesmo fazer muito isso aqui no começo, eu errava na hora de colocar as paredes e tal, isso é normal. Então se você é muito iniciante em construção, eu recomendo você primeiro aprender a fazer uma base padrão, sabe? Pode fazer devagar, mas contanto que não erre. O que eu recomendo é você ficar parado, ficar parado no meio, faz uma parede aqui e só gira o mouse. Olha só, assim você não erra, mano. Você não erra. Tipo, se você se mover para frente, ó, a parede já fica na frente. Ó, vou fazer aqui novamente. Ó, fiz uma parede, não vou mexer. Só vou girar o mouse. Olha só, só girei o mouse e ficou certinho. Muitas pessoas se movem, né? Tipo, fazem uma, se movem e acaba, tipo, fazendo meio errado. Sei lá, faz aqui. Acaba se atrapalhando um pouco, beleza? Então, primeiramente, você tem que se organizar na hora de fazer a base do começo. E bom, a segunda coisa que você tem que aprender a fazer na hora de fazer uma base rapidamente é a fazer a escada e pular no tempo certo. Ó, vou fazer aqui uma basinha rápida, né? De um por um. Só que, olha só, mano, na hora que eu faço a escada, eu pulo e faço a escada, né? Muitas pessoas fazem aqui, ó, fazem um quadrado normal, aí fazem a escada e depois pulam, tá ligado? Aí acaba ficando embaixo e buga tudo, mano. Então, você tem que pegar o tempo, né? Na hora de pular e fazer a escada e ficar na parte de cima. Isso que é muito importante também pra você não se atrapalhar e fazer direitinho a base rapidamente. Então, se você já sabe a fazer uma base aqui no começo sem errar nenhuma construção e a pular e a fazer a escada no tempo certo, você já pode praticar e fazer essa base de um jeito muito mais rápido. Só que, primeiramente, você tem que tomar cuidado também na hora de fazer o primeiro andar da base. Porque eu vejo muitas pessoas em partida fazendo andar em locais que não são muito adequados. Tipo, tipo o local assim, ó, mano. Onde a parede fica muito pequena. Aí o pessoal, até dá pra fazer quando você completa aqui. Só que tem muitas pessoas que fazem um andar aqui e continuam em cima. Tipo assim, ó. E esquece que tem um vão embaixo, tá ligado? Aí a pessoa, sei lá, sobe uns três andares assim. Ó, acabei ficando embaixo aqui, né? Mas ok. Acaba subindo uns três andares e acho que tá safe. Acho que o cara, pra destruir a base, tem que quebrar quatro paredes e uma escada. Mas não, o cara pode simplesmente quebrar um chãozinho aqui, tá ligado? Vou quebrar. Quebrei e caiu toda a base. Então, tomem cuidado na hora de fazer a base em determinados locais, ok? Eu recomendo em fazer um local onde é mais plano e que a parede fique, né, mais tipo, da metade pra cima. Aqui ela ficou inteira, ficou perfeita, né, pra fazer uma base. Então vamos lá, ó. Eu vou tentar fazer do jeito bem mais rápido. Fiz a primeira parede, vou continuar a fazer a base aqui. Fazer todas as paredes e giro e faço a escada. Vocês viram que eu esqueci de fazer uma parede embaixo? Só que logo depois eu dei uma corrigida. De um jeito muito rápido. Talvez vocês nem perceberam. Mas enfim, ó. A base tá ficando perfeita, tipo, não tô errando nada. Acabou o material, né? Acabou o material, vou tirar essa parede aqui. E como é que eu vou pegar o material agora? Não sei. E eu vou morrer. Olha, eu construí uma base bem alta. Eu vou descer aqui pra vocês verem. Uma base, não sei quantos andares. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze andares, né? Se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ou isso. Onze andares em pouco tempo. Mano, a base ficou perfeita. Eu não errei nada, ó. Ficou quatro paredes e as escadas no meio. Não ficou faltando nada. Então, esse é o jeito de fazer essa base de um por um muito rápido. Usando, obviamente, a construção turbo. Se você não usa, eu recomendo você a praticar e melhorar na construção turbo. Porque realmente é muito bom fazer usando ela. Mas é claro que numa partida, tu não vai fazer uma base desse tamanho, né? Tu vai fazer uma base de quatro, cinco. E de três a cinco andares, geralmente, né? Então, se torna muito mais rápido. Dá pra fazer até, tipo, em cinco segundos, mano. Uma base de três ou até quatro andares. Olha só. Fazer aqui, ó. Chãozinho, escada. Chãozinho, escada. Chãozinho, escada. Ó, três andares. Acho que não foi nem cinco segundos, né? Claro que o primeiro andar ficou meio ruim, né? Ficou, tipo, aqui embaixo e tal. A base não ficou tão grande. Por isso que tem que pegar um local mais adequado. Fazer a base no local mais plano. E a base não fica tão ruim. Tipo, nesse local aqui, ó. Esse aqui é perfeito pro fly-out, mano. Fazer aqui. Um andar, dois andares. Ó, errei uma parede, já corrigi. Foi meio rápido, né? Ó, fiz quatro andares ou cinco. Nem percebi. Deixa eu dar uma olhada. Acho que eu fiz cinco andares. F5 andar em, tipo, não sei quantos segundos que foram. Mas foi muito rápido, mano. Isso é muito bom pro pessoal que adora fazer base em partida solo e tal. E não quer perder tempo construindo. Então, primeiramente, você tem que aprender a construir isso aqui, ó. Nesse quadradinho, o principal, né? O primeiro andar da base sem errar nenhuma construção. Tipo, sem fazer uma parede do lado e tal. Isso vai acabar te prejudicando, né? Se você errar, tipo, uma construção. Fazer isso aqui. Aí você faz uma aqui. Aí tu tenta fazer. Então, tu acaba pulando e se bugando todo, né? Então, primeiro aprende a fazer isso. Depois, aprende a pular e a fazer a escada, né? No tempo certo. E depois, eu recomendo a você a praticar construção turbo. Se você não pratica ainda, né? Se você é bem iniciante em fazer construção mesmo, eu não recomendo a você a praticar com construção turbo. Porque você acaba spamando construção e você não tem ainda a técnica de posicionamento, assim, do personagem pra construir. Você acaba errando tudo. Você acaba fazendo isso aqui, ó. Tipo, um bagulho assim, ó. Construir sem objetivo, sabe? Então, é melhor você aprender no comecinho mesmo a clicar, fazer devagar, assim, ó. Pra depois evoluir a fazer com construção turbo. Aí depois você vai evoluindo do jeito que você quer, beleza? Mas então é isso, mano. Nesse foi o vídeo de hoje ensinando a fazer essa base de um por um, né? A base padrão, a tryhard solo. De um jeito muito mais rápido e fácil também. Você tem que ter posicionamento. E como eu falei, não mexa seu personagem na hora de construir. Olha só. Primeiro andar, eu pulo. Tem gente que fica, tipo, correndo, assim, no meio. Você acaba bugando toda a construção. Você acaba errando também e tal. É só você ficar paradinho. Não tem muito segredo. Conforme você vai praticando, você vai, né? Conseguindo mais habilidade em fazer isso aqui. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E esse tutorial aqui não foi tão avançado como foi o tutorial da semana passada. Aquele da rampa, né? Aquele lá, sim, era o tutorial um pouco mais avançado. Isso aqui você pode... Não precisa ser muito bom em construção. Você já consegue atingir esse patamar de construir uma base de um por um bem rápido, beleza? Então é isso, mano. Se você gostou, deixa seu like. Não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e eu fui!